Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem no encerramento do Ouvir para Mudar, quando, como uma pessoa do interior que chega num ambiente na capital pernambucana, a gente sente uma diferença muito grande, porque eu não acreditava que tanta gente, tantas pessoas fossem ao encontro da governadora. E quando a gente chegou, eu fico um pouco, muito assim, com o sentimento do amor, do carinho que as pessoas estão com a credibilidade da governadora de Pernambuco. A governadora Raquel Lira é tão bem recebida, ela é tão aplaudida, ela é tão comentada, que eu quase não chego no recinto de tanta gente que eu conhecia, que me conhecia e que ficavam falando comigo antes de chegar no recinto onde estava a governadora. E eu senti, eu senti que a governadora está no rumo certo, eu senti que as pessoas estão sim, quando colocaram ela para governar Pernambuco, foi porque deram a credibilidade a ela. E a gente tem que, num momento como esse, essa casa, que esteve presente meus colegas deputados, que depois nós fomos recebidos no Palácio, eu quero dizer a vocês, a todos, que me senti muito orgulhoso de ser líder do governo e da nossa governadora. O tratamento que ela tem, que muita gente diz, não, mas ela é fechada. Não, a governadora é uma pessoa espetacular. Eu vi o tratamento que ela deu a todos os deputados, a todas as pessoas que estavam lá, como a maneira como ela fala com as pessoas. Eu vi quando chegou muita gente dos terceirizados do Estado que estavam lá. Ela abraçava. E para a gente que está na liderança de um governo como o de Raquel, eu quero parabenizá-la por tudo isso que ela fez em Pernambuco, onde ela chegou. Eu fui em dois lugares, três. Eu fui Arco Verde, Garanhuns e aqui na Macaxeira. Mas eu, sinceramente, eu me senti muito orgulhoso da nossa governadora. E dizer ao colega João Paulo, João Paulo Lima, que, na realidade, o programa é para ouvir mesmo as pessoas. Que ele, quem lançou em Pernambuco, na época, de ouvir a pessoa sobre o orçamento, a governadora está no caminho certo, ouvir para poder realizar. Porque nós não podemos, nós que fomos gestores, que poderemos ser gestores ou que vão ser gestores, nós não temos que determinar o que nós queremos fazer. Nós temos que ouvir as pessoas para fazer o que eles pedem. Porque a necessidade não é do gestor, a necessidade é da população. E é isso que a governadora fez. Então, na minha cidade, João Paulo estava me perguntando quais foram as prioridades, as prioridades da minha cidade. Assim, eu sempre disse aqui, um hospital regional prometido ainda no então governo Eduardo Campos, depois prometido na eleição de Paulo Câmara, na Rede Globo Nordeste, depois reprometido na reeleição, disseram que compara o terreno, botaram uma placa e não fizeram. E agora, ontem mesmo, eu conversando com a governadora e conversando com a secretária de saúde, ela já vai mandar os engenheiros para ver o terreno, para construir um polo de saúde que vai junto à maternidade, que nós não temos, numa cidade como o Garanjo, que tem 800 mil habitantes na região, nós não temos uma maternidade neonatal, nem com UTI. Isso não pode acontecer mais. E a governadora vai fazer a maternidade, o hospital e o Instituto de Medicina Legal, o IML, que é outra necessidade urgente, urgentíssima, que nós precisamos. Então, eu quero, num momento como esse, agradecer à governadora, de antemão, agradecer à governadora pelo compromisso, porque eu disse a ela, governadora, nós não temos promessas, nós temos que fazer compromisso, compromisso com o povo de Pernambuco e realizar. E outra coisa que eu estava ouvindo hoje também, na rádio CBN, na discussão das pessoas, dos comentaristas que estavam lá, que são as questões das BRs, das BRs e das PEs de Pernambuco. Que a governadora já também já está com recurso, já começou a fazer operações nas PEs, e que vai chegar nas BRs, para que nós possamos ter também um Pernambuco melhor para desenvolver mais. Era isso que eu queria dizer nesse momento, agradecer à governadora Raquel Lira, a toda a sua equipe, pelo que fizeram, e pelo que nós aqui, da Assembleia Legislativa, participamos também de um governo, que eu tenha a consciência tranquila, que vai ser um grande governo de Pernambuco, e que o povo de Pernambuco vai se orgulhar da governadora que tem, e vai se orgulhar do que vai acontecer em Pernambuco, nesses próximos anos, daqui para frente, que a governadora vai realizar. Eu tenho a consciência tranquila que nós vamos ter um grande projeto para Pernambuco, e nós vamos realizar tudo o que Pernambuco precisa, porque é difícil, mas nós temos a consciência, porque outra coisa também que a gente tem que dizer, a gente tem que falar, nós temos um presidente que é de Pernambuco, e que é de Garanhuns, que eu até vi Zé Lezinha dizendo que Lula não é de Garanhuns, Lula é de Caetés. Olha, para quem não conhece, Caetés era uma cidade que se chamava Caetano, era um distrito de Garanhuns. Quando Lula nasceu, que saiu do município, era Caetano, distrito da cidade de Garanhuns. Então, Lula, a identidade de Lula, ele já me mostrou, inclusive, que tem o nome, nascida em Garanhuns, no distrito de Caetano, no município de Garanhuns. Então, eu tenho certeza que Lula vai ajudar muito Pernambuco, como ajudou na época de Eduardo Campos, vai ajudar muito, abriu as portas para o governo de Pernambuco. Lula hoje, pode-se dizer, Lula hoje está muito bem com a nossa governadora, a nossa governadora hoje sabe pedir, sabe buscar e está conseguindo os recursos que Pernambuco precisa. Então, quero parabenizar também ao nosso presidente Lula por o que está fazendo também para o Pernambuco, junto com a nossa governadora Raquel Lira. Um abraço. E aí E aí